No canal aqui quem fala é o Daniel, trazendo aí mais um vídeo do Corinthians pra vocês Falar aí dessa situação, né, o Augusto Mello acabou aí numa entrevista hoje no podcast lá do Cross Tava até fazendo lá uns cortes lá pro meu outro canal, acabei acompanhando a entrevista inteira E ele acabou comentando, né, que nessa saída do dirigente lá de Martin Ele iria tá recebendo mesmo estando afastado do Corinthians E aí saiu essa nota aí emitida aí pela assessoria do Corinthians Que não, que durante o afastamento ele não vai tá recebendo aí o ordenado dele Ele que pediu o afastamento por causa daquela matéria que acabou saindo lá do Juca Kifuri E ele, pelo que o presidente alegou na entrevista hoje no Cross Ele pretende entrar na justiça, né, cobrar aí quem que colocou o nome dele numa situação lá Que ele não acha que é correta e tudo mais E o presidente disse que dessa forma apoia Apesar de ser mais aí, mais uma bomba aí na parte diretiva do Corinthians A gente tem aí mais um membro aí da parte diretiva do conselho Que acabou vindo aí agora junto com essa nova gestão do Augusto Mello afastado Já é o segundo aí, então pra você ver como que a coisa não anda boa lá nessa parte diretiva, né Interessante a entrevista dele, depois acompanha lá no canal do Cross Lada Eu acho que umas duas horas e meia de entrevista Falou de bastante coisa, explicou algumas, deu explicação de palácios e tudo mais Não foi a fundo a questão da questão crônica do palácios A fundo também na questão de, na hora que ele veio, se tava tudo certo ou não Ele disse que pra ele tava tudo certo, falaram que tava tudo certo, mas enfim Nessa época quem agenciava tudo era o Rubão, né Então ficou aí algumas incógnitas, mas ele respondeu aí a maior parte das coisas E assim como na questão do dirigente de Martim do Corinthians O Corinthians também vai buscar aí, entender aí se tem alguma parte que ele foi desado Pra poder entrar na justiça, mas pelo que o presidente falou não Realmente foi envolvendo aí a própria pessoa do dirigente de Martim do Corinthians E aí agora ele vai aí pra resolver essa situação, beleza galera? Essa daí foi a notícia de hoje do Corinthians Saiu aí mais alguns vídeos aí de outras situações Não deixe o seu like, se inscreve no canal Dá uma olhadinha lá nos outros vídeos se não viu Amanhã cedo a gente tá de volta com mais vídeo aqui no canal Valeu e vai Corinthians E aí 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 E aí